As doadoras, quem são? Mulheres de menos de 34 anos, que tem um potencial com esses óvulos bem superior a mulheres depois dos 35 anos, também vai ter uma facilidade porque essa mulher terá uma quantidade de óvulos. Nós esperamos, por exemplo, que uma receptora receba pelo menos 6. Para quê? Para ter uma boa chance de conseguir embriões de boa qualidade e uma mulher com menos de 35 anos, ela tem uma chance que esses embriões sejam normais, se a gente fizesse uma avaliação genética, a gente saberia que tem uma chance que sejam embriões normais maior a 50%. Então a taxa de gravidez em geral, até com um embrião, é perto de 50% ou mais. E depois quando vamos transferindo, o doutor transferiu primeiro não foi, mas tem ainda dois ou três embriões congelados. A taxa de gravidez cumulativa, que seria transferir uma vez, não deu, transferir a outra com o óvulo doado e essa sim engravidei. Ou até a terceira transferência engravidei. Por quê? Não são 100% dos embriões que vão ser perfeitos. Então temos que entender que por mais que uma mulher faça uma fertilização em vitro com 32 anos, ela não tem 100% de chance de gravidez. Uma doadora, ela não teria um fator feminino pelo qual a chance é altíssima, maior a 50%, mas ainda assim não chega aos 100%. Por isso precisamos repetir às vezes a transferência com os embriões que ficam congelados, que graças a Deus a grande maioria das vezes temos embriões congelados para mais do que uma tentativa de transferência.